Um simples erro cometido pelo time de marketing pode quebrar qualquer marca nos dias de hoje. Se uma marca não se alinha, mesmo que acidentalmente, com os valores dos clientes, podem haver sérias consequências. E nesse vídeo, nós vamos ver algumas propagandas de grandes marcas conhecidas que chamaram a atenção, mas de uma forma negativa, o famoso tiro pela culata. E nós vamos começar por ninguém mais ninguém menos do que Marcos Zuckerberg, que decidiu apresentar ao vivo um vídeo usando a sua ferramenta de realidade virtual, mostrando como ela é capaz de transportar os usuários em forma de avatares 3D para o mesmo local. Em suas próprias palavras, uma das coisas realmente mágicas sobre a realidade virtual é que você pode ter a sensação de que está realmente em um outro lugar. E ele trocou até High Five com a sua funcionária do time de realidade virtual do Facebook. Seria tudo realmente muito mágico se ele não estivesse aparentemente se divertindo e mostrando esse grande feito no meio de uma tragédia real, onde Porto Rico foi severamente atingida pelo Furacão Maria, onde milhões de cidadãos sofriam, lutando sem as necessidades básicas. Como era de se esperar, os usuários se revoltaram nas redes sociais, chamando ele de bilionário sem coração e o acusando de explorar aquele desastre. O usuário Paul disse Não pode deixar uma boa tragédia ser desperdiçada. Ele tem que promover o Facebook. Típico, tudo o que ele fala sobre é Facebook, em vez de vítimas e o seu sofrimento. Mais tarde, Zuckerberg se retratou, dizendo que o objetivo era mostrar como a realidade virtual pode aumentar a conscientização e nos ajudar a ver o que realmente está acontecendo em diferentes partes do mundo. E além disso, também queria compartilhar a notícia da parceria com a Cruz Vermelha para ajudar na recuperação da tragédia. Mas que ficou feio, ficou. Moral da história? Evite qualquer tipo de autopromoção no meio de um desastre. Mas se você quiser fazer alguma ação relacionada a esses eventos, faça com interesse real em educar o público sobre a gravidade da situação. Mas se não tiver nada, nenhuma ajuda a oferecer, então eu repito, evite. No Dia Internacional da Mulher, em 2021, o Burger King resolveu fazer uma ação ousada que não terminou muito bem. Eles publicaram a seguinte mensagem no Twitter Mulheres pertencem à cozinha. Simples assim. Mas não para por aí. Logo em seguida, veio mais dois tweets que tinham a intenção de dar sentido ao primeiro. E eles completavam. Se elas quiserem, é claro. Explicando que apenas 20% dos chefes de cozinha são mulheres. E no terceiro tweet, eles anunciaram o seu novo programa de bolsas de estudo para ajudar mulheres a se formar em artes culinárias para reduzir a diferença de gênero no setor de restaurantes. A ideia era muito boa. O problema é que o primeiro tweet, que tinha obviamente a intenção de causar impacto e chamar atenção, cumpriu com seu papel tão bem que muita gente passou batido pelo segundo e pelo terceiro. É claro que isso gerou uma onda de reação pela declaração aparentemente sexista. E não demorou muito, o BK deletou o tópico e pediu desculpas pelo erro explicando sua real intenção. Mas a má impressão ficou. E assim, como o segundo e o terceiro tweet passaram batidos, provavelmente o pedido de desculpas também perdeu alguns usuários, o que fez a marca perder alguns fãs. O que nós podemos aprender com essa gafe é que cada plataforma de mídia social funciona de uma maneira diferente. Se fosse um post de carrossel no Instagram, poderia funcionar. Mais tweets diferentes aparecem no feed como uma peça única. Sendo assim, o ideal seria postar os dois primeiros tweets em um só, para não dar nenhuma margem de erro. Em 2017, a Audi lançou um comercial onde os noivos estão prestes a fazer os seus votos. Até que a mãe do noivo, interrompendo, vai até o otário e começa a inspecionar a noiva. Ela aperta o nariz, puxa a orelha, verifica a boca e finalmente dá um aceno de aprovação. Mas antes de sair de cena, ela dá uma última olhada nos feitos da noiva que cobre ansiosamente com as mãos. A cena então muda para um Audi sedã vermelho, dirigindo pelas ruas da cidade, quando a voz de um homem diz A ideia da marca era nada mais que promover os seus carros usados, declarando que eles eram criteriosamente inspecionados. Mas não foi assim que o comercial foi interpretado pelo público. Usuários nas redes sociais diziam que o comercial não apenas objetificava as mulheres, como também reduzia o seu valor ao valor de um carro usado. Com isso, muitas pessoas pediram o boicote à marca, que se retratou dizendo que lamenta profundamente e que o comercial não corresponde aos valores da empresa. A moral desse fracasso é Evite tópicos controversos ou potencialmente sensíveis em suas campanhas de marketing. Em 2013, os participantes da Maratona de Boston receberam da Adidas um e-mail muito mal pensado. O assunto do e-mail dizia o seguinte Parabéns, você sobreviveu à Maratona de Boston. Em qualquer texto, isso seria inofensivo. É comum a gente usar essas expressões no dia a dia, como parabéns, você sobreviveu à sua primeira aula de crossfit. O problema é que essa mensagem foi enviada num momento mais do que delicado. Logo após o atentado à Maratona de Boston, que matou três pessoas e feriu mais de 250. Nem preciso dizer o quanto os participantes que receberam esse e-mail ficaram ofendidos. A empresa emitiu de imediato um pedido de desculpas, mas o estrago já estava feito. O que podemos aprender com isso é Sempre leve em conta os eventos atuais quando for realizar uma campanha de marketing. Por mais que elas sejam planejadas com antecedência, é sempre importante estar preparado para situações inesperadas de eventos, tanto nacionais quanto internacionais, para não pisar na bola. Outro erro de timing foi a campanha de marketing Mundo Flutuante do Airbnb. O objetivo da campanha era inspirar as pessoas a planejar suas próximas férias no tema aquático. Casas flutuantes, toboáguas e mais motivos para viajar, dizia a propaganda. Como passar o dia ou uma viagem inteira sem tocar na terra seca? A sua próxima aventura aquática começa aqui. A mensagem é muito romântica e teria sido um sucesso se não fosse o fato de que, na mesma hora, o furacão Harvey estava engolindo a cidade de Houston, no Texas. As críticas nas redes sociais, principalmente no Twitter, apareceram muito rápido. Casas flutuantes, tobogãs e mais razões para viajar, talvez não seja o melhor e-mail para enviar para o Texas nesta manhã, disse esse usuário no Twitter. Logo, a empresa se retratou pedindo desculpas pelo e-mail insensível ao momento. Além disso, ela ressaltou que tem um programa de resposta a desastres naturais que mobiliza voluntários a abrirem suas casas para trabalhadores de emergência em casos como esse. Outra empresa que marcou um gol contra nas redes sociais foi a Walkers, uma marca de batatas fritas lá do Reino Unido. A empresa lançou uma competição de selfies para ganhar ingressos para a final da Champions League em 2017. A campanha Walkers Wave pediu que os fãs enviassem selfies para concorrer aos ingressos. Mas não demorou muito para que os usuários percebessem que as selfies não estavam passando por uma triagem. E aí começou a trollagem. A campanha começou a receber fotos de personagens nada agradáveis, como serial killers, abusadores e até do ex-ditador Joseph Stalin. Apareceu também Joe Biden, entre outros rostos conhecidos. Graças à rápida reação dos usuários online, o desastre não foi ainda maior. O plano era colocar vídeos com a imagem do ex-jogador de futebol Gary Lineker segurando o cartaz, mostrando as selfies e dizendo boa selfie em telas grandes por toda a cidade. A empresa se retratou, pediu desculpas e declarou estamos igualmente chateados e encerramos a atividade. Alguns usuários até tiraram o sarrinho do time de social media da empresa. Até a Pringos se meteu para aproveitar a onda. Afinal de contas, toda publicidade, por pior que seja, ainda é publicidade. Mas sem dúvida, alguns profissionais de mídia soaram frio por alguns dias depois dessa. E o que nós podemos aprender com essa história? Se você for criar campanhas que envolvam diretamente o público, prepare-se para o pior. Infelizmente, trolls existem e nessas horas eles vão aparecer tentando sabotar as coisas para você. Então tenha sempre um plano de contingência para essas situações. Como se a decadência do Snapchat não fosse suficiente, a rede social ainda pisou na bola ofendendo uma celebridade com uma campanha Mais do que Infeliz em 2018. A rede criou um anúncio que deveria funcionar como um jogo, uma brincadeira. E esse jogo se chamava O que você prefere. O anúncio começou a ser mostrado aos usuários perguntando O que você prefere? Dar um tapa na Rihanna ou socar o Chris Brown? Uma ideia de muito mau gosto em referência à infame agressão doméstica de Chris Brown contra sua então namorada. A impressão minha ou esse anúncio que apareceu no meu Snapchat é extremamente surdo? O que eles estavam pensando com isso? Disse esse usuário no Twitter. A rede social publicou um pedido de desculpas e a cantora respondeu através do Instagram, que, diga-se de passagem, é o maior concorrente do Snap, compartilhando a sua decepção com a empresa devido a esse golpe de marketing que explorou ela e outras vítimas de violência doméstica. Segundo o jornal The Guardian, isso custou a empresa quase um bilhão em valor de mercado. E o que nós podemos aprender com esse lamentável erro? Sempre considere as implicações por trás da sua mensagem para não publicar nada de mau gosto ou insensível. Se possível, evite lidar com assuntos sensíveis, mas se for necessário, procure sempre observar a mensagem de todos os ângulos e perspectivas. Microsoft e Oprah se uniram em uma ação promocional que parecia perfeita. Isso se eles não tivessem esquecido como as redes sociais funcionam. Ao unir forças para promover o tablet Microsoft Surface, concorrente do iPad, eles criaram o que parecia ser uma parceria perfeita. Dois titãs unidos com um único objetivo, influenciar os fãs da Oprah a usar o novo tablet da Microsoft. Oprah elogiava o produto nas redes sociais e dizia que era uma das suas coisas favoritas e tweetava sobre os seus prós. A campanha teria sido um sucesso de influência das massas se não fosse por um pequeno problema, a nota automática da publicação que dizia via Twitter para iPad. Seja o que for que tenha acontecido, se foi erro da própria apresentadora ou do seu time de mídia social, a mensagem passada ficou clara. O que você pode tirar como lição dessa propaganda total feio é o público não é burro. Quanto mais genuíno for o endosso do seu influencer com seu produto, mais chances você tem de causar o impacto positivo desejado. O próximo comercial para você nunca copiar é mais uma gafe do Burger King. Depois de ter viralizado na internet uma imagem de um combo de batata frita e hambúrguer do McDonald's, que depois de guardado por 10 anos não mostrava mofo ou estrago aparente, as empresas de fast food começaram a considerar mais prontamente a remoção de conservantes, corantes e aromatizantes artificiais dos seus lanches. Para entrar nessa onda de uma tentativa frustrada de demonstrar a natureza saudável dos seus lanches, o Burger King resolveu mostrar como seu lanche degrada, assim como os demais alimentos sem conservantes. E o resultado? Veja você mesmo. Essa é a propaganda que demonstra o processo natural de degradação de um lanche ao longo de mais de 30 dias. E aí, essa propaganda te deu uma vontade irresistível de correr para uma loja becar? Eu duvido muito. Um hambúrguer mofado não é uma imagem atrativa e obviamente provocou nos consumidores uma reação contrária, a de perder completamente o apetite. Moral da história? Como nenhuma publicidade é má publicidade, por mais que tenha sido de mau gosto, será que nós podemos considerar isso uma missão cumprida? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Quando você compartilha, o YouTube entende que esse foi um vídeo bacana de assistir e passa a recomendar mais vezes, ajudando assim o canal a crescer e continuar produzindo esse tipo de conteúdo legal para você. Muito obrigada desde já e eu te vejo no próximo vídeo.